Salve galera, tudo beleza? Estou de volta aqui com mais um vídeo Bom, hoje estou trazendo mais uma dica bem legal aqui para o meu canal Para você que tem dois aparelhos smartphones na sua casa Um tem a velocidade muito boa de internet e a outra está muito lenta Ou vice-versa, hoje eu tenho uma dica bem interessante para vocês Que vocês podem estar deixando bem mais rápida Tanto a sua rede Wi-Fi, como também a sua rede 3G ou 4G Não importa qual provedor que você paga, se é da Vivo, se é da Claro, da Tim, Oi Seja qual for o plano, vou estar ensinando para vocês um método bem bacana Onde você pode fazer apenas uma mudança no seu aparelho smartphone Android Que vai surtir bastante efeito e pode estar deixando sua internet bem mais rápida E a única coisa que eu peço em troca aqui, é que você deixe o seu like aqui no vídeo Desce aqui embaixo, deixe o seu like, você não sabe o quanto que ajuda demais esse seu like, tá bom? E é claro, se você quiser também comente aqui embaixo, marca o modelo do seu aparelho E o que você está precisando, que a gente vai estar pesquisando e trazendo o vídeo aqui para te ajudar Conto com você, beleza? Pessoal, vou estar pegando aqui o meu smartphone aqui em mãos Vou estar colocando aqui do lado, aqui na tela, para você poder ficar acompanhando passo a passo E eu peço para você não adiantar o vídeo, porque senão você vai perder o detalhe E não vai conseguir deixar a sua internet bem mais rápida, ok? Pessoal, olha só, o smartphone aí na tela Para a gente poder estar deixando aí a internet bem mais rápida Você vai precisar de um aplicativo para fazer uma pequena mudança de DNS no seu aparelho Isso mesmo, meu amigo Vou estar deixando o link desse aplicativo aqui na descrição Podem baixar, é de graça lá da Google Play E o melhor disso tudo, que ele está na versão Pro liberada, tá pessoal? Vamos lá então, é o seguinte Você baixou o aplicativo, você vai abrir ele Olha só pessoal, a interface dele é essa aí que você está vendo aqui na tela O que você vai precisar? Bem em cima tem um nomezinho grifado em vermelho, dizendo no conectado Significa que não está conectado O que a gente vai fazer? A gente vai testar alguns DNS para poder deixar o tempo de resposta da sua internet bem mais rápida no seu aparelho Vamos lá, você vai clicar nessa setinha bem para baixo Vai te listar aí praticamente todos os DNS que tem disponível aqui no Brasil para você poder estar utilizando Olha só, tem um Google DNS que é o padrão que já vem no seu aparelho Tem um Open DNS que é o que eu utilizo aqui atualmente no meu smartphone que deixa a internet bem mais rápida Tem um Level DNS Tem um Cloudfair Então o que a gente vai fazer pessoal? Você vai escolher aí um DNS, digamos que eu quero utilizar aqui o Level DNS Você vai dar um clique aqui em cima, vai clicar nesse botãozinho em verde em ativar Aguarda algum segundo, você pode notar que ele já está ativando aí o DNS e fazendo a modificação na sua rede Lá em cima na navegação lá você vai ver VPN ativada Então agora você pode sair e pode navegar aí nas suas redes sociais, no Google, no seu site de busca Você vai ver que a sua internet vai ficar bem mais rápida Se você fizer um teste pessoal, presta atenção Se você utilizar um desses DNS e você achar que a internet não ficou muito satisfatória a velocidade Você vai voltar aqui novamente no aplicativo e você vai testar um por um, ok? Vamos clicar aqui em Stop, ok? Você clica em Stop, clica novamente aqui na setinha para baixo Você vai escolher um outro DNS É importante eu lembrar vocês que vocês precisam testar vários DNS para ver qual que é melhor para a sua região Na minha região aqui onde eu utilizo o meu smartphone Android é o OpenDNS Que foi o melhor DNS que eu utilizo e está aqui diretamente no meu smartphone Então baixa o aplicativo, o método é super simples Eu tenho certeza que vai te ajudar a melhorar a velocidade da sua internet Seja 3G, 4G ou até mesmo Wi-Fi Beleza pessoal? Link na descrição Deixa o seu like para nos ajudar Clica no link agora desse vídeo aqui de compartilhar Joga lá na rede social, no grupo da sua família Para que também possa ajudar eles também a melhorar a internet Beleza? Grande abraço, falou E até o próximo vídeo amanhã ao meio dia Grande abraço rapaziada Até lá Tchau 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 Tchau